Sir Hector está preocupado sobre o sucesso de um bom amigo, o Abbot Eliales. O sorcero e o homem religioso juntou seus seguidores devoutes para retomar as ruínas de uma catedral cristiana do passado. Ninguém ouviu sobre o Abbot desde então. Isso precisa nossa atenção. Devemos descobrir o que aconteceu. A missão do Sir Hector, a gente tem que trazer ele nessa missão para encontrar esse Abbot Eliales, que é um amigo dele. A gente vai encontrar zumbi, a gente vai encontrar bastante ouro. E cara, o Sir Balan está bem fudido depois da missão passada. Eu tirei o Sir Hector do hospital para trazer junto. O Sir Kay vai vir com a gente. O Sir Ivan também. O Sir Ivan vem. Alguns personagens estão bem fudidos, tipo o Sir Modred com menos 50% de resistência mental. Mas depois a gente cura todo mundo. Vamos lá, galera. Vamos começar a missão sem problema. GG. Ah, lembrando. Eu falei no vídeo de Dead Space, né? É... Acho que no episódio 3 ou 4 de Dead Space. Balan sempre foi um lugar onde as tradições diferentes existiram lado por lado. Mas os cristãos que praticam magia antiga. É algo novo e estranho, até mesmo para mim. Ok. Tá, parece que encontre o Abbot. Opa. O que você está pensando, Sir Hector? O Abbot Eliales é um bom amigo de mine. Ele é bem-vostado em sorceria. Ele ainda serve o Senhor do Senhor, só como eu. Ok. É um cristão, assim como o Sir Hector. Usar bruxaria para servir o seu Deus cristão? O Senhor trabalha em maneiras misteriosas, meu amigo. Então, por que o Abbot veio aqui? Ele não pode obter o pensamento do perdimento perdido em ruínas de um catedral cristão. Você sabe o que foi feito dele? Eu interrogou um servidor que morreu e deixou o Eliales por trás. Depois de entrar nas ruínas, eles foram desfazados por os perdidos. O Abbot foi o último visto levantando barrizes mágicas, bloqueando-se dentro das ruínas. Ok. Você acha mesmo que o Abbot ainda está vivo? Nós temos que encontrarmos nós mesmos. Esses barrizes protetivas são impenetrable até que os perdidos se desfazem. Então, o Abbot ainda poderia estar vivo. Mataram os perdidos para chegar ao seu amigo? Só isso? Eu não vejo nenhum outro jeito, meus amigos. Então, vamos. Vamos embora, galera. Lembrando, o Sir Hector não é muito forte contra zumbis. Interessante. A habilidade dele de... A habilidade dele de sangramento não funciona. Então, ele acaba sendo meio inutilizado. Mas ele ainda... Eu servo Camelot na minha vida e além. Só o Elial se importa. Ele ainda é bem forte. Ainda mais que é uma missão que ele é obrigada... Eita porra. Ainda mais que ele é obrigado a vir na missão. O que é isso aqui? Ataque corpo a corpo com perfuração de armadura? Caramba. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos recuar pra cá. Recua pra cá, porque é o seguinte. A gente atira aqui. Eu posso atirar eles todos. Beleza. A gente atira bem aqui. E dá dano nos inimigos. Faça sua mente. Isso aqui dá bastante dano, né? Vamos dar slow naquele ali. Fiquei sem ponto por causa da letargia que o personagem tá... Droga, não queimou. Que merda. Nossa, ele zobrado retumbante. Só o da liberdade em raios fúrgidos. Eu não sei se eu tô batendo nesse instante. Toma. Tá bom. Eu acho que eu não preciso nem destruir. Pronto para lutar. Eu acho que eu posso guardar. Power and glory. Sinceramente, eu acho que eu posso... Guardar esse negócio aqui pra poder bater nos inimigos. Movimentação desse personagem é boa. Ele meio que não gasta. Tá, vamos lá. Você tem que morrer, meu amigo. Meu amigo morto-vivo. Se ele me bater, ele vai morrer. Ele tem o debuff. Ele vai ganhar o debuff. Cara. Gosto 6 de PA pra atacar, mano. Melhor vir pra cá. Se atacar, eu não vou conseguir, não. Tá, vamos matar esse esqueleto aqui. É a melhor coisa que a gente faz. Pra conseguir atacar o... O vaso aqui. Boa, ele tá chegando, grandão. Nossa senhora. A maior quantidade de morto-vivo. Tá, peraí. Vem, seu senhor. Neo, antes do seu reino. Eu estou pronto. Tá bom, vou empurrar esse cara pra cá. Beleza, morreu. Estou esperando o seu comandante. Vou explodir isso aqui. Vai pegar no Sir Kay. Não é uma boa ideia. Tá, vamos vir pra cá. Aquele tiro que atravessa. Na primeira, vamos queimar ele. Pronto, no próximo turno eu paro todo mundo com o tiro. Vamos virar pra cá pra não tomar ataque nas costas. Pô, a gente vai tomar ataque nas costas de qualquer jeito, né? A gente vai tomar ataque nas costas de qualquer jeito. Morto-vivo é um negócio... Um negócio pesado de enfrentar. Preciso de enfrentar. Vamos tomar poção. Cara, eu vou ter que destruir esse negócio aqui, mano Opa, teve que ser assim Vamos varar todo mundo aqui Pronto Nas costas Morreu Aí sim, hein Nossa, é muito dano Tá slow Tá, quem andar aqui nessa neblina Esse troço aqui no chão vai morrer Infelizmente o Sir Kay tá aqui em cima Tomara que ele não morra No processo Fica triste Se ele morrer, eu vou ficar triste Derrubar o inimigo não rola, né? Droga Caramba, o Sir Kay é muito forte, mano Clive dele matou todo mundo, cara Nossa, tomei porrada Você é minha vida Eu não posso pegar mais disso Você ainda está stand Eu estou aqui para servir Meu Deus do céu Meu Deus do céu Dano Morreu Pronto Caramba Caramba Seria tankado Tanto inimigo Quantidade de zumbi, mano Mordred vem aqui para frente Tá bom Passa Tá bom Não precisa Fogo Tiro Morreu Morreu O Sir Venn tem pontos Que ele não gasta Quando ele anda Isso é muito bom Mordred é o nosso tanque Quando ele apanha Os inimigos perdem vida Por causa do item Por causa do item que ele usa Roubado Beleza Cadê? Eu estou pronto Marca aqui Pronto para lutar Mata aqui Eu estou aqui Para servir Morreu barato 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 Morreu barato